Música Fala pessoal, tudo bom? A Lara Croft está pintando aqui no canal Ela que já teve filme, série, desenho animado, está pintando agora na Netflix também Já teve um reboot e agora nós vamos desenhar então aqui a Lara Croft Que além de ser a estrela do jogo Tomb Raider, também tem seu próprio jogo Então vamos lá desenhar a Lara Croft, começando fazendo um círculo para a cabeça O corpinho aqui embaixo um pouco maior do que o tamanho desse círculo, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo a Lara com seu visual clássico aqui, tá bom? Ó, uma estileta um pouco mais afeminada aqui Depois a gente começa a colocar os detalhes para transformar este bonequinho na nossa querida Lara Croft A gente já faz o cinto quadrado aqui, dois detalhes, um de cada lado Aqui onde ela coloca ali a arma, o famoso shortinho Os detalhes do short e da meia E depois as botas aqui também, assim, com esse xizinho representando o cadarço, tá bom? Ela usa uma regatinha com um decote, então a gente já faz o decote aqui Os detalhezinhos da mochila aqui perto do ombro E nas mãos ela usa a luva Então vou fazer os dedinhos dessa vez para mostrar aquela luvinha aberta assim que os dedos ficam aparecendo Mais ou menos desse jeitinho aqui Depois a gente já faz as orelhas aqui Os olhos bem grandes, afinal é estilo kawaii A boca também bem grande, afinal ela foi interpretada pela Angelina Jolie nos cinemas, né? Na primeira versão, nos primeiros filmes E depois o cabelo aqui para trás assim E ela tem aquele longo rabo de cavalo aqui para o lado para aparecer também, tá bom? Mais ou menos desse jeitinho, com uma trança assim Aí, esse é o visual clássico dos primeiros cinco, seis jogos lá da Lara Croft, né? Do Tomb Raider E depois a Lara Croft ganhou um reboot, né? Para os videogames mais recentes Que são três jogos sensacionais também, só que o visual já está diferente Bom, vamos contornar tudo então Já vou contornando aqui o rostinho Já vou fazer aqui o fio do cabelo Vocês podem ver que não tem tantos detalhes assim aqui na Lara Croft Porque eu estou fazendo bem o visual clássico mesmo, antigo Onde os traços eram até um pouco mais simples lá no jogo, tudo meio quadradão, tá bom? Já vou fazendo aqui a luvinha O braço, já faço aqui o detalhe do decote O cinto e vamos contornando tudo Gente, aproveitando Já curte aí, já se inscreve Aproveita também para ativar o sininho Para ajudar a gente aí A cada vez ter novas pessoas Conhecendo aqui o canal Então, quanto mais visualizações Quanto mais curtida Ajuda o canal subir no ranking lá do YouTube E novas pessoas viram aprender a desenhar aí com a gente Então ajuda a gente aí Já deixa o seu gostei E comenta também aí Se você gostou do vídeo E quais outros personagens você quer que eu esteja desenhando Aqui no canal Que eu estarei desenhando o quanto antes, tá bom? Já vou contornando aqui o detalhezinho do tênis dela Do sapato, né? Uma bota, na verdade Assim Vocês podem ver que eu fiz tudo com esse contorno bem grosso Apenas um ou outro detalhezinho Com contorno um pouquinho mais fino Agora a gente apagou aqui Para deixar só o contorno Você pode arrumar uma outra coisinha Uma outra pontinha aí Que possa ter ficado um pouquinho tortinho, tá bom? É nesse momento E depois a gente começa a colorir Então vamos lá Vou pintar já os olhos aqui de preto Clássico ciano aqui para a blusinha dela Cabelo marrom Assim como short E a bota marrom também Tons diferentes de marrom Mas tudo marrom Vamos ver o que mais que a gente vai pintar aqui de marrom Se tem mais alguma coisa Temos a pele dela aqui de salmão Um rosinha indo para o salmão As orelhas O rostinho A gente tem essa aqui parte que você tem próximo do pescoço Os braços Os dedinhos E as pernas Tudo isso Com o mesmo tom, né? Tudo de salmão Vamos pintando aqui Peraí É que como eu Ajeitei algumas partinhas Só para ver aqui Como é que vai ficar, tá? Vamos pintando tudo Então de salmão Aqui Peraí Estou dando uma ajeitada aqui A gente está fazendo com o Ibis Paint Que é um aplicativo gratuito De desenho, tá? Mas você pode fazer à mão Esse desenho também Que é o mesmo processo, tá? Tudo igualzinho Tanto faz desenhar aí à mão Ou através da arte digital É A gente acaba fazendo à mão Da mesma jeito, tá? Então todos os traços Todos os desenhos Tudo que eu estou fazendo aqui Eu faço à mão no tablet Vou desenhando com a caneta No tablet E o desenho Eu gravo Para mostrar aqui para vocês Tá bom? Ó, pronto Pintei aqui o outro bracinho É Que como eu pintei de Ajeitei, né? Algumas pontinhas Estava dando uma arrumadinha Aqui antes de colorir Tá? Já foi aqui uma perninha A segunda perna E Deixa eu ver se faltou Alguma partezinha Pronto Faltou só aqui próximo do pescoço Aqui mesmo, ó Aqui que estava Com umas Marquinhas brancas Então por isso que eu estou Pintando aqui de outra forma Ficou tudo tracejadinho E agora eu estou colorindo aqui Para mostrar para vocês, tá? Normalmente a gente com um clique A gente já colore Mas quando a gente arruma Alguma parte que ficou meio tortinha É legal fazer assim de lápis Passando a caneta mesmo, tá? Então por isso que eu estou pintando assim Vai ficar meio borradinho Mas quando eu Parar de pintar A gente vai ficar certinho Vocês vão ver, ó Pera aí Que eu já vou tirar aqui Vocês vão poder visualizar aí Direitinho Aí, pronto Agora eu vou tirar o tracejado Pronto Já vamos pintar a boca aqui também agora Um tom um pouco mais escuro Aí Faltou aqui A sobrancelha Esqueci de pintar Pronto Um pouquinho mais escuro Os olhos também de marrom Assim como A mochilinha que ela tem ali nas costas O resto é preto, tá gente? Aí Bastante preto também Pronto Já colori tudo Agora eu vou fazer os efeitos de luz e sombra Vou selecionar toda a pele dela Vou fazer mais claro em algumas partes Então à esquerda Ou na parte de cima Vou fazer mais clarinho, tá? Gente, aproveitando Ajuda a gente aí Já deixa o seu joinha Já curte Já se inscreve Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho também Para não perder nenhum vídeo A gente tem vídeos novos Toda segunda, quarta e sexta Aqui no canal Às seis e quinze da tarde Tá bom? Comenta aí também Quais outros personagens Você quer que eu traga Que estarei desenhando aqui no canal Logo, logo Tá bom? Valeu Bom, vamos seguir então Para o último Últimos detalhes Vou fazendo esse efeito de luz e sombra Em todas as cores Agora no preto Por exemplo Parte mais escura Em algumas partinhas Aqui para baixo As partinhas um pouco mais claras Vou pegar um branco Bem de leve Vou pintar aqui também A parte de cima Que fica realmente Parecendo um pouco de couro O amarelo aqui Nesse cinturão dela Também Há vários tons de amarelo Na boquinha Mesma coisa Vamos para o cabelo É legal agora Aqui na trança Que vai ficar legal Fazer na beiradinha da trança Um pouquinho mais claro E na outra pardinha Um pouquinho mais escuro Mesma coisa Nos fios de cabelo Aqui em cima Mais claro No topo Onde está vindo a luz E mais escuro Na partezinha de baixo Ali do cabelo da Lara Queria mandar também Um grande abraço Para minha filha Lara Minha filha também Chama a Lara Em homenagem A Lara Croft Aqui Gente Vamos lá então Concluindo Que legal que está ficando Para a gente finalizar A gente ajeita o branco Do olho aqui Vou deixar mais redondinho Esses círculos Prontinho E se você quiser Você pode pegar o branco Bem de leve E passar um pouquinho Nas beiradinhas aqui De algumas partes do desenho Para dar um brilho ainda extra Tá bom? Gente Muito obrigado pela companhia Valeu por assistir aqui A semana toda com a gente A gente está de volta então Na segunda-feira Com um novo desenho no canal Bom fim de semana E aguardo vocês Segunda às 6 e 15 da tarde Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON